Agora no estúdio ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, conforme a gente anunciou, a gente tá recebendo aqui no estúdio, o advogado, especialista em direito administrativo, o doutor Davi Silva, ele já deu uma palhinha pra gente aqui no Luiz Melo Entrevista no meio da semana e a repercussão foi bem legal, porque o tema é difícil, o tema é muito técnico, mas aí tem didática, fala fácil, né? Isso é muito bom, os comunicadores penhoradamente agradecem, doutor Davi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conexão. Bom dia Kleber, bom dia Lilian. Bom dia. Que bom esse convite pra ajudar a esclarecer um pouquinho essa questão da transposição, em especial essa novidade aí que é a avaliação da PEC 007, né? Aham. Que trata da extensão, né? Da possível transposição e vai acontecer. Vamos ajudar o pessoal a entender melhor um pouquinho isso. Da onde vem esse R do Kleber? Esse Kleber vem da onde? É do Sul. Do Sul, é? Do Sul, é. Eu sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas já há quinze anos na Amapá. Quinze anos na Amapá. É gremista ou colorado? Eu sou colorado. Colorado. Olá, graças a Deus. Mas olha, quinze anos na Amapá, como é que o senhor veio parar aqui, hein, doutor Davi? Na verdade, o nosso escritório expandiu, né? O escritório que hoje eu sou sócio e aí sou o gerente da unidade aqui do Amapá. Estabeleceu inicialmente uma parceria com o advogado local e depois nos separamos da parceria e hoje temos uma unidade do nosso escritório aqui, a matriz é em Santa Maria e temos uma filial que na verdade hoje é maior que a matriz aqui em Amapá, estabelecida em Macapá. Bacana. Bom, vamos vamos lembrar aqui pra gente entender essa questão da transposição. Quando o senhor veio do Rio Grande do Sul pra cá, o senhor deve ter passado pelo antigo estado da Guanabara. A Guanabara passou por uma situação parecida com a nossa. era uma capital federal, Rio de Janeiro, depois, né? Isso também demandou lá uma espécie de transposição? De uma estruturação dos serviços públicos, né? De uma estruturação por parte da União daquela condição de serviço público pra que a máquina começasse a andar. E a partir dali que se constituiu toda a condição de estado na condição da Guanabara. Pra entender isso, é direito constitucional, direito administrativo ou ambos? Inicialmente, trata-se de uma condição constitucional, né? A previsão legal no âmbito da constituição e aí depois, claro, a regulamentação de cada uma dessas situações. E é o que nós estamos vivendo hoje aqui no estado do Amapá, ex-território Amapá, Roraima e Rondônia. Pois é, agora a história dessa transposição passou a fazer parte aqui do nosso noticiário, passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, dos servidores, quando teve a primeira edição de uma PEC, foi a treze? Isso. O que que acontece? Na verdade, o nosso escritório, né? Nós participamos desse debate desde o início, né? Tivemos uma primeira reunião no antigo prédio da SEAMA, no auditório, aonde, na verdade, quem iniciou esse debate foi a deputada Dalva, na época, né? A Dalva, é, Dalva, né? Iniciou esse debate, nós participamos desses momentos de reunião, de articulação, né? Tinha um colega também que já foi embora, que o Tiago Wagner, que participou muito disso, e aí nós ajudamos a fomentar as entidades sindicais, participaram muito desse debate, a gente assessora praticamente todas as entidades aqui, nós ajudamos a subsidiar as entidades na questão da articulação política, na questão da construção de uma PEC que abrangesse o maior número possível, mas a gente sabe, né, Kleber, que a construção de uma legislação, ela também tem um cunho político muito grande, a questão de interesse, a questão de lobby, a questão de uma série de coisas, não é chegar a lei pronta, tá aqui, vamos lá, vamos aprovar, não, a negociação disso, negociação daquilo, impacto econômico, né? E assim sucessivamente, impacto social, uma série de circunstâncias desde esse início do debate, sobre qualquer circunstância de PEC, né? Sobre transposição que se deu. Mas dessa, dessa primeira iniciativa parlamentar, aí tinha uma coisa que, que, que chamava a atenção, nós tivemos três territórios federais, praticamente juntos, Amapá, Rondônia, Roraima, teve também Fernando de Noronha, uma situação à parte, mas quando foi editada essa PEC, a ideia era, ó, vamos igualar o que aconteceu em Rondônia, por que que o Rondônia conseguiu fazer antes da gente? Por condição política mesmo, por condição política, não, assim, articulação política daquelas bancadas eram melhores que a nossa, né? Então se conseguiu construir, e aí, a partir daí começou a ter uma condição isonômica entre esses territórios, e aí com o advento da Constituição de 88, em que houve uma construção da estrutura do Estado nos territórios, é que se começou o debate sobre isso, e Rondônia realmente no início foi, teve um certo privilégio nesse encaminhamento. Saiu na frente. Saiu na frente. Bom, é, o tema, como eu disse, é muito, é muito complicado, é difícil, é direito, né, constitucional, mas se a gente pudesse dizer, ou fazer uma analogia aqui, eu até falei, fiz essa provocação pro senhor no programa do Melo, é como se a gente emancipasse, entre aspas, um filho, mandasse o filho estudar fora, mas por dez anos, a gente ia bancar esse filho, ia subsidiar a manutenção desse filho fora, guardadas as proporções, é quase isso que o texto constitucional previa. Exato, o que que acontece? Na formação do Estado lá, Constituição de 88, Constituição de 88, guindou os ex-territórios à condição de Estado, só que pra isso precisava fazer o que? Fomentar a construção do aparato estatal, que foi o que se fez, né, questão de educação, segurança, saúde e assim sucessivamente. Então, tinham vários órgãos da União aqui, né, e começou a se fomentar a estrutura do Estado. Todos os concursos feitos ao longo de 88, e aí há uma visibilidade até 98, porque teve pessoas que fizeram concurso de 92, que foram assumir em 94, e assim sucessivamente, não ficaram salvaguardados nessas duas PECs que estão hoje vigorando. Por isso, a condição da PEC 07. Mas voltando a esse ponto, é muito interessante essa analogia, porque é justamente isso. A União construiu esta condição, fomentou a estrutura do Estado, criou uma despesa para o Estado, porque depois, assim, ó, agora segue com as suas pernas, mas a despesa ficou enorme, ficou uma condição de estrutura estatal pesada, carregada, que tão somente a estrutura do Estado, naquele momento, não conseguiu suprir. Por isso, se conversa nesse sentido dessa PEC 07, de estender o período para 10 anos após a Constituição do Estado, para abranger esta construção que se deu naquela época. Bom, para quem está chegando agora, para quem está acompanhando a gente, está no estúdio com o advogado Davi Silva, especializado em direito administrativo, nos esclarecendo, ajudando a entender um pouco mais o alcance da possibilidade de uma nova transposição, mais do que aquelas que já beneficiou aí, quem trabalhou no Estado até 94, agora a possibilidade de chegar até 98, já passou na CCJ, é um prenúncio de que ainda falta pouco para ir a plenário, né, doutor Davi? É, assim, há uma construção política muito grande em cima disso, de articulação política, de lobby mesmo, de intervenção das entidades, e aqui eu, Kleber, vou abrir um parênteses, porque eu assessoro as principais entidades envolvidas nisso. Quais são? O Sindicep, que é o Sindicato de Servidores Federais, o SINCEPEAP, que é o Sindicato da Educação, e o Sindicato dos Servidores Municipais. As três maiores entidades envolvidas nesse aspecto. O que que está acontecendo hoje? As entidades estão atentas a isso desde o início, lá em 2011, né, atenta a essa circunstância, e eles têm bancado essa condição de mandar dirigência sindical, de fomentar debates aqui, de fomentar assembleias. Então é importante, Kleber, que essas pessoas que têm dúvidas sobre isso, só para fechar as parênteses, procurem as entidades sindicais. Qualquer outra circunstância diferente disso, de grupos paralelos que se criam por interesses dessa condição, não, procure a entidade sindical. Mas essa condição, Kleber, que tu está colocando, é muito importante, né, para que o trabalhador fique bem informado sobre isso. A gente só vai ficar bem informado como? Procurando as entidades que atuam nisso diretamente, que são as entidades sindicais. Bom, a gente vai franquear aqui, se você quiser ligar para cá, pode mandar 99963-3802. 99963-3802, é o telefone aqui da produção, se você quiser tirar dúvidas, fazer perguntas nesses minutos que o doutor ainda vai ficar com a gente aqui. Nós temos ouvinte na linha, é a Maria Lídia, tá ligando aqui pra gente. Ô, ô Maria Lídia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Então, falta só, falta só conectar ela com a com a nossa mesa aqui. Maria Lídia, a Maria Lídia, inclusive, foi uma das pessoas que interagiu com a gente logo da 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 sua participação aqui no programa do Mello, viu, doutor Davi? E ela, ela inclusive foi presidente do sindicato dos servidores públicos, né, de Macapá, uns anos atrás, e ela tá ao telefone pra falar com a gente. Ô Maria Lídia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, Cléber, bom dia, bancada, bom dia, doutor Davi. Bom dia, Lídia. Enfim, eu vou resumir. Como o Cléber falou, eu realmente, eu fui presidente do sindicato dos servidores municipais e na época, quando foi passado desse território para o Estado, conforme a Constituição, na época, doutor Davi, veio um documento de Brasília que não chegou até as mãos dos representantes sindicais, mas até as mãos do prefeito na época. E nós não tivemos acesso a esse documento, apenas tivemos algum, alguns comentários de assessores do, é, prefeito, né. Então, o documento redizia o seguinte, que, é, após, é, os seletistas passarem para o estatutário, o dos ex-territórios para o Estado, dava-nos o direito, eu digo, dava-nos porque eu estava no meio. Então, eram apenas, aproximadamente, quase 900 servidores que tinham passado de seletista para estatutário. De repente, né, então, assim, e a partir daí, como foi passado para o Estado, o ex-território, dava direito apenas a integrar no Estado os que fizesse concurso, como eu acredito que você falou aí há pouco, que a partir de Estado seriam concursados. Então, de repente, é a bancada nossa lá em Brasília, inclusive, não foi a Dalva que começou, é, vamos dizer assim, com essa história de transposição. A mãe, realmente, foi a Janete Capiberib, só que eu não sei o que foi que aconteceu, que não foi para frente, aí veio Dalva, aí vieram os políticos, tá, até chegar no Randolfe. E aí foi que aconteceu, né, não vou citar outras coisas aqui, então, aí ele conseguiu passar. O Lidiano. E aí foi crescendo, quer dizer, eles foram alterando, houve uma alteração de criar IPECas, emendas e trazer os funcionários que já eram do Estado, e pra transposição. Tá certo isso, doutor Davi? Ô Lídia, muito obrigado por sua participação conosco, vamos à resposta do doutor Davi. A dona Lídia traz uma circunstância que é latente nessa condição. Bom, aprovada as PEC, setenta e oito, noventa e oito, setenta e nove, noventa e oito, a condição sim, quem tem direito? Em que condição deveria estar naquela época para ter direito a ser transposto para a União? E aí uma séria, uma diversidade de situações em que as pessoas que minimamente tinham um vínculo empregatício com o Estado ou com os municípios, na época, assim, no mesmo dia do programa nós falamos, que naquela época, em oitenta e oito, eram basicamente três municípios grandes, né, que era Mazagão, Laranjal e Macapá. Acho que vínculo deveria ter para conseguir transpor. Então, assim, vínculos estatutários, em alguns casos, porque já tinham concursos feitos, vínculos seletistas, terceirizados também, então, até estagiário da época, hoje, já fez o pedido de... Targuindo aí. Targuindo e tudo mais. Então, naquela época, nessa condição que a dona Lídia, Lídia, Lídia está comentando assim, não existe legal ou legal. As pessoas que tinham a condição de vou comprovar o meu vínculo à época, nessa condição, ou terceirizado, ou estatutário, ou seletista, independente disso, traga os seus documentos. Quem analisa isso é uma comissão lá em Brasília, né? E esta comissão, como nós brevemente tratamos no programa da semana, Kleber, esta comissão teve uma série de alterações ao longo do tempo na sua composição, na sua forma, inclusive, de analisar os processos. Hoje tem processo sendo revisto. Mas eu vou voltar à pergunta da dona Lídia. Então, não há uma condição de ser legal ou ilegal. É a condição de apresentar o documento, comprovando que tipo de vínculo que se tinha, né, com a fazenda pública naquela época, e quem vai analisar é essa comissão. No espectro dessa comissão, já lá, assim, ó, vamos ver, Kleber. Ah, em 89, tinha tal vínculo, tinha um vínculo seletista com a prefeitura de Mazagão, de tal a tal tempo, tinha escolaridade X, ok, o Kleber tem, tem direito a esse transporte. A Lídia, ó, tercializado, né, tinha um vínculo X durante 90 e 91, não sei o que, ó, não dá. Mas as comissões têm analisado, nós fizemos centenas de recursos, tendo em vista indeferimentos, né, hoje, na verdade, tá num passo adiante que eles estão revisando algumas, algumas, alguns deferimentos. Ah, alguns deferimentos. É, os indeferimentos, a gente recorre. Tem um gargalo importante, né, eu acho que 20 mil pessoas chegaram a pedir, só 3 mil passaram. Por enquanto, sim. É isso. É, assim, as análises também ficaram suspensas por um tempo, troca, como eu disse, de chefia de comissão, troca de composição de comissão. Pandemia. Pandemia. Mas o seu escritório, esses sindicatos, a orientação que o senhor podia passar pra gente fechar esse bate-papo aqui. É, eu perguntei isso também pro senhor no programa do Melo, né? Tem que ver caso a caso também, se compensa fazer a transposição pra União, né? Tem gente que tem uma situação bem favorável, com vínculo, ou com município, ou com estado, né? Sim. É, vamos dizer assim, a época que isso tudo começou, vamos pegar o período pré-pandemia, tanto a estrutura de estado, como de município, eram desfavorecidas no sentido de que tinham uma remuneração menor do que a carreira proposta na transposição. Hoje, nós sabemos, período pós-pandemia, algumas reestruturações desse governo que fez agora, que tá saindo, na verdade, algumas carreiras se tornaram mais interessantes, outras não. Agora, tem que ponderar, né? Tem que avaliar. Não há, não há condição de ter perda salarial, como nós dizemos. Redução do salário é ilegal, é inconstitucional. mas essa condição tem que ser avaliada caso a caso e no momento do aceite. Mesmo que, bom, vamos lá, se convencionou chamar de penduricalhos no salário, né? Parece uma impressão pejorativa, mas é comum, é do dia a dia, né? As vantagens, os ganhos, aquilo que foi sendo incorporado aos salários, mesmo nessa condição, a União bancaria essa diferença? Não, tem parcelas salariais que a União não paga. É, aí que é importante saber, né? É, aí que é importante. Aí, pode acontecer de virar uma vantagem pessoal, pra não ter o decréscimo salarial, mas vai ficar lá em uma rubrica de vantagem pessoal. E aquela vantagem nas, nos reajustes gerais, ela vai sendo absorvida pelo vencimento básico. E quem já fez a transposição e se arrependeu, literalmente, pode voltar atrás? Não tem como voltar atrás. Enfrentei dois casos essa semana disso. Mais uma, mais uma... Mais uma ligação, rapidinho. Por favor, mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É, doutor Robert Val. Doutor Robert Val, você tem pergunta? Fica à vontade. Eu tinha uma pergunta pro doutor Davi. Eu queria saber, por que, com toda essa visonomia que estão falando, salarial, nessa PEC, por que não entrou os médicos do, 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 esse território do Amapá? Opa, interessante. Boa pergunta. Muito obrigado, doutor Robert Val. Obrigado. Ok, muito obrigado por sua participação. Eu gostaria de saber, por que o nosso salário de contra-cheque é o menor do país. Nós estamos ganhando os médicos de ex-território, menos que do Estado. Tá bom. Obrigado por sua participação com a gente. Vamos à resposta, doutor Davi. Essa carreira do Estado, desse território, na verdade, ela já é uma carreira em extinção, né? E não tem sido, assim, compartilho da angústia do doutor, não tem sido muito agraciada com revisões corretas ou até mesmo com uma reposição acima da inflação dentro desse contexto. Por isso, não há de se falar hoje em isonomia entre carreiras diferentes, né? Muitas vezes o médico pode ser vinculado a um determinado ministério, algum outro ministério, mas são carreiras distintas. A gente teve algumas isonomias, algumas categorias, por exemplo, da Polícia Civil, Policial. Mas isso em âmbito estadual, né? Em âmbito estadual. E aí não afeta servidores de âmbito federal. Quadro de extinção é complicado. É, porque sabe-se, né, que tem servidores da União, do ex-território, que prestam por convênio e serviço a estados e municípios dentro daquele quadro. E aí, compartilho da angústia do doutor, não tem sido muito correta essa condição dada hoje, né? Bom, o nosso tempo tá bem apertado, eu tenho meu amigo Sam, pra gente bater um papinho rápido com o evento que tem amanhã. É, vamos combinar de que quando a coisa apertar aqui, a gente vai acionar o senhor de novo, hein? Ah, eu faço questão, Fitor, à disposição de vocês. Obrigado, Lina e obrigado, Kleber, já agradecendo aqui o espaço. Eu que agradeço, viu? Bom trabalho pro senhor, vai ter muito trabalho pela frente, vai começar tudo de novo. Principalmente agora, né? É, não, já tá tudo recomeçando, assim, dezenas de recursos da transposição, depois a gente traz uns números mais precisos, Kleber. Fechado. E tu vai passando aí aos poucos pro pessoal, tá? Um grande abraço. Obrigado.